Olha, são sete horas, três minutos em Teresina, são sete horas e mais três minutos em Teresina. Estamos no ar com seu comando geral, a partir de agora, no seu canal 23.1, na sua Aldia TV, afiliada Rede TV no estado do Piauí. Nós estamos também no canal 23.2, que é o nosso canal alternativo. Nós estamos também pela frequência modulada de 92.7 MHz, que é a FM o dia, para todo o interior do Maranhão, todo o interior do Piauí, para Teresina, para Timão, enfim. Estamos nas plataformas digitais, estamos no Instagram, no Facebook, arroba FM o dia, 927, e para o mundo inteiro, nós estamos no portal odia.com, e também nós estamos no aplicativo Rádios Net. Ó, você baixou o aplicativo Rádios Net, um Rzão tamanho do mundo, clica nele, nem precisa de fone de ouvido, é aplicativo Rádios Net. Vamos começar o nosso comando geral. Bom dia, meu amigo Alianza Rodrigues. Bom dia, Cláudio Alencar, Chico Gomes, ouvintes, telespectadores, internautas, muito bom dia a todos. Bom dia, meu amigo Chico Gomes. Opa! Bom dia, Cláudio Alencar, bom dia, Eliezer. Não, 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 você vai ter que repetir esse opa. Esse opa. Opa! Muito bem, Chico Gomes. Bom dia, Cláudio, bom dia, Eliezer, bom dia ao nosso querido Fabrício, o nosso querido Ed aqui nos estúdios, bom dia a você de casa, muito obrigado pelo carinho diário aqui com o nosso papoco de audiência, o comando geral. Muito bem, Teresina, esse é o verdadeiro papo que no programa de hoje recebemos o irmão Francisco, liderança do Parque Brasil 2, zona norte de Teresina, ali na região da Santa Maria da Codipe, meu amigo, velho, na região da Santa Maria da Codipe. Lá tem, lá tem, lá tem questão, meu amigo, velho, lá tem problema, lá tem confusão. E mais, no programa de hoje, esgoto a céu aberto e lixo espalhado por toda a extensão da avenida Ulisses Guimarães, entre os bairros Promorá e Areias da Zona Sul de Teresina. No comando geral de hoje, e liderança mostra como está a ocupação por todo o sol, no pôr do sol, é, no pôr do sol, na zona leste de Teresina. Pôr do sol, já tem esse pôr do sol, tem, vamos ver o sol, qual é o outro lá? Vamos ver o sol, Parque Sul, pôr do sol. Não, o que fala no sol, são dois que falam no sol, não é Parque Sul e não sei o que é sol, já vamos usar o horário do sol. Horário do sol, não sabia desse daqui não. Tudo isso e muito mais você acompanha no seu comando geral, que já está no ar nesta manhã de terça-feira, 29 de novembro de 2022. Comando geral, FM o dia. Vamos falar do seu maior e melhor jornal do estado do Piauí. Nós vamos falar de quem, Aliezer? Jornal o dia. Deixa eu ver aqui. Já foram mil seiscentos e vinte e um exemplares vendidos. Chico Gomes, nós vamos falar de quem? Ele, o campeão ao dia, né? Sim, qual é? O dia. Olha aqui nossos processamentos de dados. Dez jornais vendidos. O Aliezer. Aliezer, só mais uma vez aí. Aliezer. O jornal jogou. O dia. Dez mil quinhentos e cinquenta e dois jornal e mais dez. Rapaz, eu estou sentindo, Aliezer, assim, um isolamento inteiro. O que está acontecendo, né? O boicote, a descrença na sua pessoa. Não, não, não é descrença. Aqui nós temos um sistema que ele acusa. Acusa. Só se acusa mesmo. Quando os exemplares estão saindo. Bora lá. E quero dizer aqui para o Sérgio Miranda e para a dona Tânia que o Aliezer é o maior garoto propaganda do jornal o dia. Pronto. Vai aumentar o salador? Não, vamos jogar bem. Quero ganhar quinze mil contos. Quero tu quer o quê? Um dia chegaremos lá. É. Nós, né? Porque Deus já chegou. Fala só eu e fico. No jornal o dia de hoje você acompanha a PEC da Transição, Marcelo Castro, protocolo a proposta no Senado. Olha aí. Jornal o dia. Esse aqui é... Esse jornal é bonito. Rapaz, esse jornalzão. Rapaz, esse material. Rapaz, não tem outro jornal, não. É o melhor mesmo, cara. Esse aqui é o melhor jornal que existe nas galáxias. Ó. Presta atenção. Piauí volta a tornar obrigatório o uso de máscara em locais fechados. A medida foi determinada nesta segunda-feira, dia vinte e oito, através de decreto assinado pela governadora Regina do PT, Regina Souza, que ampliou as restrições de combate ao avanço do Covid-19 e tem registrado um aumento de casos nas últimas semanas. E mais no jornal o dia de hoje. Justiça Eleitoral. Eleitores têm até quinta-feira para justificar a ausência. Viu, Chico Gomes? Segura o jornal, viu, Chico? Segura, mas segura e com vontade mesmo. Aí, Fabrício, não é porque você tá com raiva de mim que você vai baixar o bicho aí, não, viu? Deixa, segura. Vício. Cinquenta e seis por cento das pessoas não ficam mais de uma hora sem olhar o celular. Eita, rapaz. Cláudio Alencar tá nessa onda aqui, viu? Estacionamento. Entra em vigor lei que garante vaga para autistas. Gol de Casemiro. É Casemiro, né? Casemiro. Casemiro. Garante vitória. Olha aí, rapaz. Estamos falando da seleção brasileira. Brasil. Tudo isso e muito mais você encontra no seu jornal o dia. Tia Reti. Segura, Chico. O espaço do Leitor. Meu amigo, Fabrício. O espaço do Leitor. Assinatura 21. 2106-9944. Né, Fabrício? Diz que um bolo frito faz muita falta nessa hora. Faz. Eu vou trazer, mas a gente vai ser excluído aqui. Atendimento 2106-9900. Classificados 2106-9919. Redação 2106-9924. Seja você um assinante do maior e do melhor jornal do estado do Piauí. Eu estou falando de quem, Chico Gomes? O dia! Melhorou. Deu para vender aqui os 25 exemplares. Eliezer, continua uma situação aqui. O que é que a gente faz? Já pensou no dia que eu não puder vir? Ele vai dizer o quê? Mas aí, Dona Antônio tem que botar o Sérgio Mirão. Tem que botar aqui a Carliete. Tem que botar o Tárcio Cruz. Tem que botar o João Magalhães. Tá vendo aí? É. A Vamosa Coelho, a Cintia Moura. Tá vendo aí? É, tem que botar. Ah, Cintia Moura. Tu ouviu aí a traição? Você viu a traição em sua frente? Oh, é sim. Quer dizer, que ela tem potencial de fazer... Não, Cintia Moura é uma ótima substituta de qualquer profissional aqui. Não, mas você quis dizer... Temos também a Lei de Lilás. A Lei de Lilás. Mas o que você quis dizer foi que ela consegue vender jornal mais do que o Elias. Tá vendo aí, Elias? Quero fazer intrigante. Eu acho traição isso aí. A Lei de Lilás também é uma boa pedida para substituir qualquer um de nós. Ela vai puxar o tapete de outro, mas não o meu, meu moleque. Vai pra lá, Cintia. Primeiro, eu quero dar o meu bom dia a essa pessoa maravilhosa que gosta de banhar em piscina. Rapaz, gosta de te bungar. Só tá faltando você cumprir a promessa. Ultimamente tá mais... Olha aqui pra levar um... Olha aí, olha aí. Ultimamente tá mais light. Né? Estamos falando de quem? De quem? De quem? Rapaz. Aliás, como é que eu chamo ela? É Jayce Melody. Ah, Jayce Melody. É o sobrenome dela. É. É mesmo? É. É? É Melody. Hã? Ela é... Ela é... Ela é mais chique. Pantadão GD é som a maior e a melhor estrutura reggae do estado, do Piauí, do Maranhão. Gente, olha, prestam bem atenção. Se você está afim de contratar uma radiola, não é aquelas radiolas pilha não, gente. São seis colunas, são seis PAs de caixas de som, um palco enorme, preparado pra receber grandes eventos. Estamos preparados para eventos de prefeitura como Semana Cultural, aniversário da sua cidade. Olha, estamos preparados também para fazer grandes eventos como Festa de Emancipação Política da sua cidade, aniversário da sua cidade, festejo da sua cidade. Estamos preparados para o Carnaval, Natal, Réveillon, Sábado de Aleluia, Domingo de Páscoa. Estamos também preparados para qualquer tipo de evento. O telefone, o verdadeiro telefone, com desconto, com desconto, é 9, 95, 60, 70 e 2, 11. 9, 95, 60, 70 e 2, 11. Estamos falando de quem, Chico? Pancadão GD só. Agora, Eliezer. Pintou um contrato, ninguém. Eliezer, qual o melhor pancadão? GD só. 7, contrato agendado. Agora, Eliezer, nós temos que fazer aí uma auditoria com o seu Chico da GD, para saber desses contratos que estão pintando por esse mundo novo aí. Ele tem que pagar o nosso negócio lá no Amarajá. Tá vendo aí? Botou agora até o seu preciso. Mando geral, FM o dia. Bota o VT do GD só. Bota o VT do Pancadão GD só. O Pancadão GD só é a maior estrutura reggae do Piauí. Ganhou espaço no mundo da música e hoje é referência na região e estados vizinhos. O nome gerado pela nação rasta virou atração nos grandes eventos. Por isso, é chamado Pancadão GD só. Contamos com painéis de LED, uma mega iluminação de última geração e gerador de energia. Contrate agora mesmo e faça seu evento grandioso. Oitenta e seis, nove, oitenta e oito, quarenta e cinco, vinte e dois, setenta e um, nove, noventa e oito, zero, cinco, dezenove, cinquenta e três e nove. Noventa e quatro, zero, um, oitenta, dezessete. Bancadão GD só, a maior estrutura reggae do Piauí. Comando geral, FM o dia. Olha Cláudio Alecário e Chico Gomes, bom dia. Aqui é o coronel Osvaldo Duarte, em frente ao condomínio Cajuína. Olha, afastaram do Santa Isabel. Mas, eu acho que ele quis dizer que asfaltaram, né? No Santa Isabel. E, mas não calçado. Espera aí. Osvaldo Duarte, em frente ao condomínio Cajuína. Asfaltaram no Santa Isabel. Mas, calçada precisa limpar. Quer dizer, ele quis dizer que asfaltaram, mas não limpar as calçadas. É, Raimundo Albuquerque, Santa Isabel. Agradeço a atenção. Forte abraço, meus amigos. São sete horas e quatorze minutos em Teresina. São sete horas e quatorze minutos em Teresina. A linha tá liberada. Vinte e um, zero, seis, noventa e nove, vinte e sete. Vinte e um, zero, seis, noventa e nove, vinte e sete. Aqui é o verdadeiro papouco de audiência, meu filho. Tem essa de papai, de mamãe, de titinho, titia, vovô, vovó, mamãezinha. Não tem essa. Aqui o negócio é o seguinte. É você mandar a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio. Você pode ligar agora ao vivo, participar e nos contar como é que está a sua região, a sua rua, o seu bairro. Coitado do povo lá da Braz Honório. Que, ô, meu Deus do céu. A Saad tá enganando vocês aí, meu povo. Meu Deus do céu. Bom, são sete horas, quinze minutos, em Teresina, no Comando Geral. Estamos recebendo em nossos estúdios o presidente, grande liderança comunitária do Parque Brasil 2. É o irmão Francisco. Irmão Francisco, seja bem-vindo ao Sistema Dia de Comunicação. Você está no rádio e na TV. Bom dia, irmão. Bom dia, bom dia, Cláudio Alencar. Bom dia a todos aqui. Bom dia a todos os ouvintes da 92.7. Muito bem, irmão, pra mim é um enorme prazer, pra nós aqui do Sistema Dia de Comunicação, é um enorme prazer em recebê-lo. Não só essa grande liderança do Parque Brasil, mas como todas as lideranças de Teresina. Nós somos uma emissora que estamos ao lado do povo. E vocês nos ajudam trazendo realmente as problemáticas para que nós possamos levar até a sociedade. Irmão, eu quero começar a nossa entrevista. O senhor fazendo um repeteco sobre uma situação que você nos concedeu uma entrevista. Que história é essa do povo vir, morre lá na Usina Santana e vai ser enterrado lá na tua região, na Santa Maria? Não, não. Como eu tinha falado no vídeo, Cláudio, é o seguinte. Nós temos uma problemática muito grande sobre essa questão de ser ter lugares pra enterrar. Morre um ente querido, familiar das pessoas e não tem lugar. Eu sou lido comunitário ali na região do Parque Brasil, fui presidente da associação. E a gente que é liderança passa muito por esse problema. Quando falece uma pessoa que é bem carente, humilde, procura a gente. E a gente tem muita dificuldade. Nós tivemos o caso de pegar a gente do Parque Brasil e ter que levar pra Usina Santana. Isso é uma realidade, ter uns familiares. Ah, tem um vice-versa também. É, porque nós não temos lugar no cemitério, em lugar nenhum em Teresina. Foi aí, tem um cemitério lá pra lá que ainda tinha vaga. E a gente acabou indo pra lá. Mas é um problema antigo, todo mundo conhece, sabe, o poder público já sabe, já denunciamos, já tivemos na Saad. Tem um cemitério, Cláudio, lá no Cambô, ali perto do Jacinto Andrade. É o Cambô. E há tempos que esse cemitério está pronto, está a administração feita, as ruas estão pavimentadas lá tudo direitinho. E por que que não coloca pra funcionar? Então é muito difícil, porque devido a não ter... As pessoas, quando morram a pessoa, muita gente não tem tempo. O Cambô fica ali localizado no L, né, que é o Jacinto Andrade aqui e o Cambô aqui. E o Dandara, o Dandara. É entre o Jacinto Andrade e o Dandara dos Cocais, né. Então, assim, não tem lugar no cemitério já há muito tempo. E a dificuldade, porque as pessoas... É caro pra internar uma pessoa hoje, tá entendendo? Já tem dificuldade de se encontrar urna funerária, que antigamente tinha a Sars que doava, agora não tem mais. Tem o plantão funerário ali perto do HGV, plantão funerário, mas lá é a maior burocracia do mundo. Não é fácil pra você conseguir uma urna funerária pra uma pessoa. Tem que documentar de quê, tem que comprovar não sei o quê, tanta coisa. Mas quando você consegue urna funerária, ainda tem esse... Você fica meio que procurando lugar, em vários cemitérios, não tem terreno, já tá tudo cheio. E ainda tem por cima um negócio de uma gaveta, que custa R$ 1.200 hoje, uma gaveta pra fazer. No cemitério público. Pois é, e é lei, eles dizem que é lei, já reclamei, já tive, porque eu passei muitas situações, pelejando pra executar a pessoa, e aí ele indagava e diz, não, é lei, não é porque nós quer. É o próprio Ministério Público, a Prefeitura, tem uma lei que não pode enterrar mais pessoas direto no chão. Diga-se de passagem, irmão, bom dia, que essa questão das gavetas solucionaria os problemas da superlatação no cemitério. De que forma? Se o poder público fizesse as gavetas, aonde a família tem um ente querido enterrado, que já tá com bastante tempo, que o corpo já se deteriorou. E aí o que que ocorre? O poder público tinha que fazer essas gavetas. Agora jogando para a família, fica inviável, não é isso? Fica inviável, porque a gaveta primeira vez é R$1.200, tem lugar que é R$1.300, ontem eu estive num lugar que diz que lá fazem até por R$1.100, mas é tipo que um cartel, assim, eles programam os preços, todos os cemitérios. E não pode fazer só de um, aí você tem que fazer no mínimo duas, pra poder ter o direito de enterrar. É, mas lá eu tive um ontem que diz que faz, até a primeira, só uma faz, mas custa R$1.200, e o que é pior... Ontem, ontem, tu já enfrentou esse problema ontem? Não, eu estive num lugar, né, e vendo. E o que é pior, e o pior que tudo isso, com o aval do administrador do cemitério, dos coordenadores, e tem até, aqui já é uma denúncia, que são pessoas terceirizadas, que trabalham no cemitério, são funcionários, né, e eles mesmo abrem as covas lá e cobram esse valor. Não é uma coisa que seja uma empresa, que você tira um boleto e vai... Não, cada um não, os pessoas... Eu posso levar uma pessoa minha pra fazer, tem que ser eles. Olha, o professor Zenito, aconteceu esse problema, foi aliás, aqui no programa, e eu liguei ao vivo, para o professor Zenito, ele disse que não tem essa idade, a própria família pode fazer o serviço. Ah, sim, eles recomendam que sejam eles, principalmente a primeira vez, que você vai abrir e fazer a primeira gaveta, eles não aceitam. Agora, quando já tem uma, e pra fazer as outras, eles até aceitam, mas dizem que não dão garantia e tal, enfim. E, então, essa situação é muito difícil, eu queria ver aqui, através do seu programa, ver a prefeitura, olhar com o Bozolio, o prefeito, o Daniel, lá da Saad Norte, que é quem comanda essa área lá da Zona Norte, colocar esse cemitério profissional, o que que tá acontecendo, que burocracia é essa, tem uns 5 anos que esse cemitério tá pronto, Cláudio. É assim, só me perdoe, Cláudio, só pra sintetizar mais uma fala do irmão aqui, chega lá um ente querido, Cláudio, com uma pessoa pra enterrar, e aí chega um que tem dinheiro, que tá lá, não, eu vou pagar. Aí chega o outro lá, que não tem, não, faz corpo mole e vai cuidar daquele que tá pagando. Ou seja, o funcionário já recebe, já é pago pra fazer aquela atividade, mas se você não pagar por fora em espécie, eles não fazem o serviço, é isso que o irmão tá noticiando aqui, que eu já presenciei esse tipo de situação. Ele é, senhor Rodrigues. Muito sério, e aí vocês já procuraram entender, junto à gestão, por que que tá sendo dessa forma, junto à Saad ou algum competente? Já, a gente já procurou, inclusive através de vereadores, até o vereador Valdemir uma vez já viu isso, mas eles dizem que é uma burocratização, pra colocar esse cemitério pra funcionar, existe várias coisas que tem que ser liberado, alvará, não sei o que. Então a burocracia é enorme, tá entendendo? Então eu não sei por que, mas 5 anos que esse cemitério lá tá pronto, eu conheço de perto a situação. Ah, na realidade, na realidade, não é querer mudar de assunto não, porque tu falou uma situação aí, e eu me lembrei, lá do Lindalma Soares, numa reunião lá, que vocês me convidaram e eu fui, uma pessoa disse assim, Quem nos ajudou a invadir aqui foi o Valdemir Vigilio. Nada viu, nada viu. Qualquer pessoa, poxa, não entendo, tinha invasão, o pessoal tinha uma ocupação, qualquer pessoa. Na hora da polícia, meu filho, que apareceu o dono, o rabo é o rei dele, meu amigo, velho. Na hora de ficar, não vai. É só pro Valdemir Vigilio querer se aparecer, isso aqui é a verdade. Mas vamos lá, o Parque Brasil também está sendo solicitado uma construção de uma igreja católica. É, tá sendo solicitado, é naquela região do Parque Brasil, aquela parte nova, onde foi feito o conjunto, e fizeram aquela, colocaram o pessoal do Lagoa do Norte ali, e lá não tem nenhum, não tem igrejas, não tem área de lazer, não tem praça, não tem nada. Então o pessoal, elas estão reivindicando isso, e é justo que um conjunto daquele tamanho, tem habitação em casa, residência e apartamentos. Então precisa disso mesmo. Mas eu, só voltando aqui, Cláudio, o assunto lá do cemitério, eu queria ver, pra eles verem o seguinte, eu acho até, Cláudio, que a pessoa que, por exemplo, vai lá no plantão funerário, procurar ganhar uma urna funerária, é porque não tem condição de comprar. O cara lá hoje não tem dinheiro nem pra comprar uma cesta básica. Então se lá no plantão funerário, ele se enquadrou nos critérios de ganhar a urna, que ele ganharia também, ganharia também a gaveta. Porque já que é uma lei que eles estão obrigando, pode que ele arque com a despesa, com essas pessoas que estão em baixa reta. Irmão Francisco, eu acho que, só em dizer assim, sem discriminação, é um exemplo. Qual é o seu endereço? Eu moro na Dilma Rousseff. O cara já sabe que quem mora na Dilma Rousseff, os dentais, são pessoas que, de baixo... Poder aquisitivo baixo, né? Poder aquisitivo baixo. Então a burocracia existe porque é a questão... E Cláudio, mas eu acredito que é preciso uma averiguação mais profunda. Não quer dizer que só mora em pessoas de baixa renda nessas regiões. Tem que comprovar a baixa renda, de alguma forma. Não é porque mora lá que é de baixa renda. Pode ser que a pessoa tenha... A regra pode ser de pessoas de baixa renda, mas tem as exceções. Não dá pra julgar só pelo lugar onde a pessoa mora. Seria um erro grave. Tem que ter uma averiguação mais completa. Concordo com a Aliezer, mas uma coisa que o irmão colocou aqui... O grande problema é... É a burocracia. Você tem que comprovar isso, tem que comprovar aquilo, tem que ter documento disso, tem que ter negativo daquilo. O que é que ocorre? E aí é o seguinte... E detalhe... Detalhe... Eu citei esse exemplo, porque você agora já citou um exemplo dizendo que chega no cemitério e tem uma pessoa pra enterrar... E tem o dinheiro pra pagar, né? Aí chega um depois daquele garçom que tá ali, aí chega com dois mil contas... Aí pronto, é prioridade. A abandona aquele do nada, deveria ter... Mas isso é verdade. Esse critério deveria ter também. Então é muito, muito emblemático essa situação e o poder precisa agilizar mais essa questão do plantão funerário. O plantão funerário, Aliezer, o irmão, eu também que faço... Tinha o SESC, o SESC ainda dá cachorro ainda? Rapaz, eu não sei se ainda tá dando, mas não sei. O Serviço Social do Estado, ali é o lado da Assembleia. Você chega... É a SESC. É a SESC, sim. Sim, 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 sim. Acabou. Ó, você chega no plantão funerário, às vezes, dez horas da manhã, você vai sair uma ou duas horas da manhã, você vai em um lugar, vai em outro e tem que comprovar tanta coisa. Olha... Às vezes você tem que voltar na casa da família, que tá tendo velório, duas, três, quatro vezes. Escuta, quando não existia a ponte do Mucambino, faleceu a neta de um ex-funcionário meu. Aí lá vai o Cláudio pela ponte do Ponte Velho, atravessar pra ir pra Nova Teresina. Né? Que era só... Hoje é só um pulo. É. Aí, meu amigo, de lá eu vou lá pra esse SESC. Sabe que hora é? Que hora eu fui pro SESC? É SESC, viu? SESC, SESC, SESC. Não confundi. SESC, eu fui dez da noite. Às quatro e meia da manhã eu cheguei no cachorro. É. Quatro e meia da manhã. Sofrimento, isso é verdade. Sofrimento. Ó, o cara que naquele tempo morava na Nova Teresina, que pra ir pra Nova Teresina, ir pro Mucambitinho, que atravessar de canoa, rapaz, lá só morava... Eu ganhei uma casa, uma Nova Teresina, eu ganhei uma casa lá na época. E não fui morar lá, não. Por quê? Porque não tinha condição de você morar. A dificuldade, o SESC era ruim. Eu faço igual a mamãe. A dificuldade era grande. O cara ia porque era... Era o jeito. Não tinha outra forma. Não tinha teto. Então, os pessoal tem... Eu acho que deveria ter critérios, mas tem localidade. E o ser humano também. O ser humano deveria mais ser... Ser mais humano do que ele pensa que seja. Porque o cara chegar com um desespero, um adulto, da perca de um da família, ainda passar por tantos problemas, tanta documentação, ó, a urna vai, mas a gente fica aqui preenchendo os documentos, tá? É assim que deveria funcionar. E Cláudio, é um dia todinho de peregrinação. O plantão funerário vai e volta, vai lá no IML, onde o corpo está, vai na casa do familiar, sempre falta alguma coisa, eles mandam buscar. Vamos voltar bem, que é a temática do teu bairro. Sim. Dandara... Não, Dandara não. Lindalma Soares. Que é o que é do Lindalma? Lindalma Soares. Ao lado do Lindalma Soares foram construídos dezenas de casas e apartamentos para as pessoas que residiam, né, na Nova Brasília, do Projeto Lagoa do Norte. Por que que não tem um retorno ali para atravessar do Parque Brasil para o Lindalma Soares? Você, quando usa o aplicativo, você tem que andar dois quilômetros e cem para fazer o retorno para você entrar onde você está a 15 metros. Você vai lá no balão aquele que é um monte de vento para voltar, não, agora que o pessoal mesmo inventaram um retorno por conta própria, né? É verdade, Cláudio. Quando foram e fizeram aquela avenida ali, por sinal, é uma avenida muito bem espaçosa, bonita e tudo, mas não foi deixado retornos. Ali tem muitos, tem o Parque Brasil, tem agora o Parque Brasil 4, onde tem o pessoal do Lagoa do Norte. Então, bem habitado. E não foi falta de reclamar. Ah, nós, eu lembro, eu, Chico Panso, Esperantino, na época, reclamamos, falamos, mas era uma engenharia que, na época, o prefeito Firmino, um engenheiro de trânsito lá dele, fez, disse que era daquele jeito, e ninguém reclamou, mas mesmo assim não... Irmão Francisco, ali está tudo errado. O asfalto dali, quando chove, o asfalto é assim, a água fica no meio do assalto, porque antigamente fazia o asfalto, né, tipo a Cambuca... É para as laterais, né? Era, hoje não, a água corre das laterais para o meio do asfalto. E diga-se de passagem, Cláudio, só rapidinho, isso aí, aliás, que dirige, isso é um perigo, a gente que usa carro, a água é impostada no meio do asfalto. O carro dança. Porque o carro dança, e dependendo da velocidade, porque se você não está esperando uma posta de água no meio do asfalto, poderá acontecer um acidente grave. É, aquaplanagem. Isso, e falar que essa água, ela consome o asfalto, ela desgasta mais rápido. É, desgasta o asfalto. Então, Cláudio, você vê, ele só tem o retorno ali no balão, bem-lhe com a gente, mas só vai ter o retorno. E só vai ter lá na cerâmica. Só na cerâmica. A cerâmica da vassoura. Preste bem atenção. É um espaço muito grande. Você, quando sai da ponte do Putivério, da ponte do Putivério, só tem um retorno, em frente a Invípia. É. É. Pois é. Você sabe quantos quilômetros é da ponte para a Invípia? Dá uns três quilômetros. Dá mais. Dá mais. Dá cinco a seis. Dá uns cinco quilômetros. Não tem um retorno. Tem não. É. E aí, devido isso, Cláudio, o pessoal começa a fazer a coisa errada, porque aí passa por cima do meu fio, causa acidente. É verdade. E fica naqueles retornos que é proibido, e acabam fazendo mesmo, porque não tem. Então, acabam fazendo a coisa errada, devido a engenharia que foi errada. Tá certo. Mas eu quero falar do Lindal, né? É, me ligaram ontem, pedindo, não sei se eu mandei para o Alianza, pedindo que a gente fosse acompanhar o Lindal, mas Soares, porque dizem que lá está precisando muito de aterro. Dizem que começou a chover e que já tem muitas casas já comprometidas lá no Lindal, mas Soares. Eu queria saber a sua confirmação. Olha, o senhor, o Lindal, mas Soares, hoje é uma ocupação já consolidada, é irreversível, não tem como dizer que não vai dar certo, que vai tirar, não tem lá. Não tem como tirar mais aquele povo. Tem uma ocupação, tem mais de 200 famílias morando, e lá nós temos uma problemática muito grande, porque a área é baixa. Irmão Francisco, 200 famílias antes da curva, né? É. É, antes da curva, tem mais de 200, irmão. É. Então, lá, é uma área baixa, que a lágrima, ah, mas porque foram, a situação do povo, o pessoal ocupou devido à necessidade mesmo. Então, esse povo hoje não pode ficar aderível, tem que ter uma, poder público, não é porque ficou lá no lugar baixo. Enfim, nós tivemos, Cláudio, essa semana agora, que passou, tivemos com o Michel, secretário do prefeito, e a gente percebe-se, muita, pouca vontade de resolver alguma coisa, de fazer alguma coisa. Tivemos com o Michel, tivemos com o Daniel da Saad, e, não, mas lá é uma área privada, nós não podemos fazer aquilo, nós fomos lá, para pedir para eles mandarem, um momento, abrir, a limpar a galeria. Lá tem uma galeria, que vai da avenida até o Rio. Coneço, conheço, galera. Você teve lá e viu, só que ela está cheia de mata, cheia de lama, a gente quer que limpe, agora para o período chuvoso, para a água se coar melhor. Já tem água encanada lá, água encanada, energia, essas coisas? Não tem não, tudo clandestino. E o Daniel falava, que disse que não pode, porque o terreno é privado, é engraçado, e quando foi para abrir aquela galeria, que rasgaram o terreno todo, impôs? E agora, pode ter jeito de limpar a porta. E para pedir o voto, mesmo sendo privado, eles foram. Foi a prefeitura que fez essa galeria? Foi a prefeitura, a galeria foi com a prefeitura. não, não tem a galeria, fizeram o lugar de fazer a galeria, rasgaram o chão lá, abriram, fizeram um poste. Alô, você do telefone? Alô, você do telefone, bom dia. Tá certo. Não, lá fizeram só rasgar o chão, para fazer a galeria. Mas tem certeza que foi a prefeitura que fez essa intervenção? Foi a empresa que construiu o conjunto, construiu para a prefeitura, foi a empresa. Porque lá onde, hoje, o conjunto habitacional Parque Brasil 4, alagava na época. Então, eles fizeram drenagem, inclusive, fizeram até uma casa de bomba muito grande, muito bem feita, por sinal. E então, a drenagem é feita dessa bomba, passa por baixo do asfalto, e ela tem que chegar até o rio. Então, tiveram que fazer um... rasgar o chão. E, Cláudio, é só a observação que o irmão fez aqui, que lá é a situação já irreversível. Não tem como dizer que não... que dá errado. O que é que ocorre? Agora o poder público está alegando que é um... que é... é baixo, que é um privado. Então, por que que a prefeitura, no momento em que houve, houve essa invasão, ele não interviu imediatamente, olha, aqui não tem como ficar, nós vamos direcionar vocês a um outro local. Agora, depois que deixou as coisas correr frouxas, agora não tem mais como estar usando essa alegação. Agora, então, tem um problema. Me desculpa, irmão, na reunião lá, teve um rapaz da Equatorial. Teve um rapaz da Equatorial. E ele deu alguns exemplos. Disse até que era melhor fazer a reclamação no meio de comunicação, porque era protocolado e era com mais rapidez. Você lembra dessa conversa? Mas ele citou um exemplo e apontou. Olha o defeito do consumo de energia aqui no Lindalma Soares. São dez horas da manhã. Olha lá uma casa com a lama da César na frente. Olha lá outra, conta na frente acesa. Olha outra ali, com a lama da César na frente. Então o pessoal também tem que se atentar. Hoje as pessoas pagam conta de energia lá? Não, ninguém paga ainda, né? É a Gabiá chamada. É, então, só voltando, o Lindalma hoje tem três anos já de existência. Tem associação das Mulheres, tem associação, tem o Conselho Comunitário que eu faço parte, que é da Natália, tem da Rafaela. Então já está organizado as coisas. Nós estivemos, Cláudio, pedindo a este secretário que mandasse colocar aterro nas ruas, limpar a galeria, e eles só ficam dizendo que não pode. E aí o pessoal vai ficar à deriva, assim, sem poder ser assistido por nenhum programa. Eu acho que tem que se abrir um diálogo. Bota as plaquinhas lá, para que aceitamos aterro. Quero fazer a construção, não é? Então, eu acho que o Poder Público até está vindo aí para a gente ver uma conversa com o João Henrique, secretário de Planejamento. Muito bom. Parece que ele está aberto no diálogo. Então é preciso que se abra um diálogo, uma roda de conversa para haver uma forma de ajudar, de assistir esse povo. Então nesse caso, a Prefeitura de Teresina está a zero no Lindal, mas só. Eles têm botado muita dificuldade, foi o que eu ouvi do secretário Michel, o secretário do prefeito, e lá na Saúde Norte eu ouvi só dificuldade, que não pode, não faz isso, não pode por causa do terreno privado. Enfim, então a gente vê muita dificuldade. agora vamos ver essa conversa com o João Henrique. Por quê? As outras ocupações, Claudio, eu sou do Parque Brasil, lá também foi uma ocupação, e lá foi um diálogo, a gente foi conversando, foi vendo, o TED, ah, mas porque foi duzentas e poucas hectares. A sorte do Parque Brasil, porque ele sempre foi alto. É grande, pô, vamos ver, bota as assistências sociais, fazer um cadastro socioeconômico, veja quem, veja, o terreno é grande, vamos botar o povo tudo de um lado, não pode deixar, é sem fazer nada. hoje tá bonito o Parque Brasil. É, tá bonito. Irmão, me diga uma coisa, quer dizer que a prefeitura está? A prefeitura não está assistindo o pessoal do Linares. Então se eu tiver a seleção, se eu votaria para a prefeitura, o doutor Pessoa ou o Cláudio Alencar? Olha o parque do doutor Pessoa. Nesse instante, o doutor Pessoa, a aprovação dele é zero. Não, mas eu lhe fiz a pergunta. Se a eleição fosse hoje, você votava o doutor Pessoa ou em mim? Eu votava em você. Qualquer um que não fosse o doutor Pessoa. É, ah, mas aí tu já está, tu já está bagunçando um negócio ali. Presidente, naquela câmara ali, suas considerações finais e vá para a frente, você quer ficar na frente daquela, fique em pé, fique em pé, fique em pé, vou ligar o outro microfone lá. O senhor vai para aquela câmara, fique em frente daquela câmara lá. Vai lá, Vai lá. Fale com o doutor Pessoa. Olha lá, eu quero falar aqui diretamente para a prefeitura, da pessoa, doutor Pessoa. doutor Pessoa, olhe com bons olhos para a zona norte, para o Lindalma Soares, sobretudo, o pessoal está sofrendo, vai começar o período chuvoso. O que a gente tem visto da sua equipe é botando dificuldade, é só ver dificuldade, não ver solução. Nós precisamos que coloque aterro nas ruas, precisamos que limpe a galeria. A gente sabe que muitas outras coisas ainda não pode fazer devido ao terreno ser ilegal, mas pelo medo ali para aterrar as ruas, para ficar melhor de passar, para limpar a galeria, para evitar uma tragédia, um alagamento grande, todo mundo ficar, e vai ser pior. Então ainda dá tempo de entrar com a ação no Lindalma Soares para esse pessoal ser menos prejudicado no período chuvoso. Então faça alguma coisa, nos olhos lá, eu sei que o Lindalma é uma ocupação sim, mas são pessoas que entraram lá pela necessidade. Há pessoas que dizem, ah, porque tem muita gente, mas em todo o Passão tem as pessoas oportunistas, mas a grande maioria lá são pessoas necessitadas. Tá certo. Nós agradecemos aqui ao irmão Francisco, que é líder comunitário ali do Lindalma Soares, também ali do Parque Brasil. Irmão, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e vamos sempre estar à disposição da comunidade. Ok, eu aqui agradeço a você e todos aqui da 92.7 por abrir esse espaço para as lideranças, nós lideranças, claro, que entendemos que viemos de perto, que viemos de perto os problemas, problemáticas das comunidades. Tem coisas que acontecem nas comunidades, que está longe da prefeitura saber, os vereadores, os vereadores sabem de alguma coisa que a gente leva para eles, mas a gente mesmo que está, eu acho até que os líderes comunitários deviam ser mais bem tratados, deviam ser mais bem recebidos nos lugares, devido a gente que acompanha de perto e é quem leva essas problemáticas. Então, eu agradeço aqui a todos aqui da 92.7. Muito obrigado. Conversamos com o irmão Francisco, líder comunitário ali da grande região do Parque Brasil. Vamos a um breve intervalo comercial, já já nós estaremos de volta. Estamos de volta com o seu Comando Geral. Comando Geral, FM o dia. Olha, são sete horas quarenta e três minutos em Teresina, são sete horas e quarenta e três minutos em Teresina. O Comando Geral no seu rádio e na sua TV. Estamos no canal vinte e três ponto um, no canal vinte e três ponto dois, na FM o dia noventa e dois, vírgula sete no portal odia.com e também no Rádios Net. Além do Instagram, Facebook, arroba FM o dia nove, dois, sete. Um abraço aqui pra Bruninha, ligado com a gente na cidade de Demerval, Lobão. Grande Bruninha, você tem alguma luba a mandar, meu filho? Feliz, feliz aniversário ao meu primo, Francimar Júnior. Piauiense, nos orgulha, procurador do estado de São Paulo, tá completando trinta anos hoje. Trinta anos? É. Então, rapaz, filma aí, rapaz, a gente foi mandando alô pra ele aqui, rapaz, a gente tem que filmar. Sim, já tá filmado. É isso, Claudio, olha o tanto de câmera aqui, Claudio, vai chegar. Mas eu queria o teu celular, vamos dar alô direto pra ele. Um abraço, meu primo. Francimar Júnior. Meu primo, meu primo, meu primo Francimar, rapaz, um abraço pra você. Aí, viu? Um abração, meu primo. Tá vendo aí? Muita saúde e paz. Muita saúde e paz. Um abração aí, meu amigo Francimar, felicidade. Francimar, eu tô com saudade de você, eu tô com saudade de você, Francimar. Primo. Aquelas, meu primo, véi, aquelas velhas pescarias, lá na cidade de Água Branca, eu me lembro de você, rapaz. Rapaz, ser primo de procurador é uma coisa boa demais. Rapaz. Gente, vamos falar da Remac. Olha, a Remac Mais está consolidada no mercado há mais de 50 anos e é uma empresa especializada na distribuição e comercialização de produtos médicos hospitalares, odontológicos, laboratoriais e medicamentos. Vamos, a Remac Mais está localizado na Rua Barroso, 988 Centro Norte, próximo ao Verdão. Telefone 2106-3009-9530-6544, o WhatsApp é 999-16-0173. Papoca no ar. A Remac Mais é especializada na distribuição e comercialização de produtos médicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais e medicamentos. Consolidada no mercado há mais de 50 anos, a Remac tem como missão proporcionar aos profissionais de saúde condições de desenvolver seus trabalhos, disponibilizando produtos inovadores e de qualidade, através de atendimento personalizado e eficiente. Entre em contato com a gente, telefone 86-2106-3000. Ficamos localizado na Rua Barroso, 988 Centro Norte, em Terezinha. Comando Geral, FM o Dia. Nós falamos de quem, Chico Gomes, Diovi? Nós falamos da Remac Mais. Remac Mais. Abraça aí o nosso patrão, Assênio, a nossa amiga Fernanda e toda a equipe lá. Abraça o Rafaelzão também lá, na Remac Mais, Cláudio Alencar. Muito bem, Remac Mais, Remac Mais, Remac Mais. Remac Mais. Muito bem, 2106-9927, 2106-9927. Você pode ligar agora e participar ao vivo. Alô, você do telefone, bom dia. Dia. Alô, você do telefone. Dia. Bom dia, quem fala? Dia. Ora, rapaz, é isso. Bora, segue adiante. Alô, você do telefone, bom dia. Alô, você do telefone. Alô. Agora vai dar certo. Alô, alô. Alô, você do telefone. Alô, alô, alô. Bom dia. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Vamos desligar. É certo. 2106-9927 e ao comando geral, meu amigo, até as oito horas da manhã. Olha, na Avenida Ulisses Guimarães, entre os bairros Promorá e Areias, na Zona Sul de Teresina, esgoto a céu aberto e lixo espalhado se faz presente por toda a extensão. Vamos conferir. Estamos aqui na Avenida Ulisses Guimarães, finalzinho do bairro Promorá, divisa com o bairro Areias. E a situação aqui é lastimável. Esgoto a céu aberto e muita sujeira. O que é pior? O lixo tomando já metade da pista, correndo um sério risco de ocasionar diversos acidentes. E ainda esta situação aqui, que é muito ruim para os permissionários desta horta comunitária. Imagine só a situação dos permissionários dessa horta para que os seus clientes possam vir comprar os seus produtos. Então a situação aqui é lastimável. E mais uma vez, nós estamos registrando a triste realidade em que a nossa cidade se encontra. Com a palavra, o poder público municipal da nossa querida e amada Teresina, Chico Gomes, para o Comando Geral. Comando Geral, FM o dia. Que é exatamente nessa galeria que o Aliesi brincava, essa horta comunitária. Rapaz, mas aí, meu amigo velho. Cadê aqueles contêineres que a prefeitura botava na gestão passada? Na realidade, Caldo, ali não é nem para existir contêineres. Ali é uma avenida, ali é uma avenida que não é para ter descarte de lixo irregular. E outra coisa, primeiro ponto, não é para ter ali aquela metade da pista cheia de mato que a prefeitura tem que limpar, tem que fazer a capina, tirar o entulho ali e poder fiscalizar para que não haja descarte de lixo irregular naquela região. Primeiro o poder público tem que fazer a parte dele para depois estar cobrando e fiscalizando. Concordo com você, mas a população também tem que colaborar. Se você não sabe, eu trabalhava em horta comunitária como fomos morar no meu caminhão. Então, existe o alface, ele não pode pegar a muita temperatura do sol. Então, a gente tem que colocar aquele tipo de telha. Sim. Até a bichinha crescer um pouquinho. Então, ali, na realidade, eu penso que é o pessoal das hortas que limpa a horta, porque quando planta aquele coentrozinho ali, não pode se misturar com o mato. Então, tem que ficar sempre limpinho. Agora, deveria ter uma caçambinha ali para o parte, a associação de moradores, a associação da horta. Lá na horta tem o presidente. Toda horta tem uma pessoa que responde por ela. Agora, assim, coincidentemente, não sei se dá para a gente fazer esse levantamento de que possivelmente seja os permissionários, porque se você ver ali, tem resto de vaso sanitário quebrado, tem em situações... Não, mas quando o cara vê um lugarzinho com lixo, o cara dá, eu vou jogar também. Então, assim, é aquilo que eu estou dizendo. O primeiro passo precisa fazer, primeiramente, a capina de toda aquela região ali, ao lado da horta, toda aquela extensão, fazer a capina limpar e passar a fiscalizar, porque aí evita-se esse tipo de constrangimento e é feio para a cidade. É feio, é horrível. A metade da pista está coberta por mato e entulho. Se você for falar em feura, em Terezina, põe a Terezina toda está feia. Porque a Terezina toda está cheia de lixo. Aí o povo liga, tem um desabonitário aqui do nosso lado direito. É. Do nosso lado direito, né? Isso está certo. Está certo. Olha, assessoria de imprensa da superintendência das ações administrativas descentralizadas, SU, foi mais uma vez, ah, já, segunda vez, foi mais uma vez procurada e não respondeu o pedido de resposta da nossa produção. Cadê o Del? Gravar aí um... Nós temos que levar uma oficina só para... Vamos dar um abraço aqui para o gerente de limpeza lá da Saia de Sul, Ilan Nilton. Ilan Nilton, meu irmão, dê uma resposta aí, que aí é de responsabilidade sua fazer esse planejamento de limpeza desses setores aí da Zona Sul, viu? Sete horas e cinquenta e um minuto, você é interessado. Diga, meu amigo. Claudio, só um abraço para um telespectador que está aqui no WhatsApp, ele só não tem coragem de mandar, é áudio. Mas ele assiste sempre o programa. Diga o nome desse cabaí. Ele tem opiniões importantes, denúncias a fazer muitas vezes, mas não queria coragem para mandar um áudio. Mas diga o nome do nome. Léomar, o Léomar. Léomar. É, Fontol, o cinegrafista mais conhecido. Ah, Fontol. É. Léomar, meu primo, estamos juntos. Um abraço. Um abração, Léomar. Ele está dizendo que você é muito bonito, Claudio. Muito obrigado, meu filho. Ao contrário. Não, não. Ah, não. Gente, olha, vocês podem ter certeza que quando o pessoal vão bater foto, tirar foto em casa para mandar. Retrato, retrato. O retrato, o binóculo, que vai mandar aqui para o sistema, só tira, batendo o rosto do lado do Claudio, olha em casa. Meu Deus do céu. Ah, e tampa o Eliezer, tampa o Chico. Ah, e deixa o Claudio Alencar. Essa é a terra. Em destaque. Em destaque. Tá vendo aí? Aí. Olha, vamos lá. Vamos criar o quadro aqui. Claudio Alencar em destaque no comando geral. Você é um exemplo de autoestima. Fica na tua caipora. Ó, vamos para o melatonina. O melatonina, produtos GF8 do grupo Franli. Olha, você da grande região aí, de água branca. Então, nós já temos um escritório dos produtos GF8 lá na água branca. Na água branca velha, né, amigo velho? É. 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 Antigamente a marra era na água branca mesmo. Era na água branca. Nossa amiga lá, nossa amiga. Então, você procura a Grace Kelly Rodrigues Alencar, que ela vai lhe atender numa boa, tá certo? Nós temos o óculos, nós temos boné, nós temos maquiagem, tudo, mas tudo mesmo. E agora, o Franli, o Franli vai falar dos produtos GF8. Papoca, o Franli, no ar, meu irmão. Papoca, vai. Olha, essa história de não dormir à noite, era igual a mim. Eu não dormia que prestar duas horas, três horas à noite, eu já estava acordando. E agora chegou, ó, melatonina GF8. Esse é o produto. Quem não dorme à noite, já amanhece o dia chateado, zangado. E agora, você que dorme bem, você já amanhece, beleza. E outro detalhe, né? É, você que tem aquela enxaqueca crônica, olha, essa aqui, ó, chegou melatonina GF8. Esse produto aqui, tem qualidade. Produto GF8, meu amigo, não vende em farmácia e nem vende em supermercado. Quanto custa o Franli esse? 50 reais, tem 60 capas. Entregamos em todo o Brasil. Você que tem enxaqueca crônica, tem parente na família que tem mal de Alzheimer, mal de Parkinson? Olha, se previne logo, hein? É esse aqui, ó. Esse sim, esse tem qualidade de vida. Então, e você? Que toma isso aqui, vai ser beleza. E vai ter qualidade de vida. Comando Geral. FM o Dia. Meu amigo Ed, rapaz, tô sabendo, meu amigo Ed. Você tá tomando melatonina, meu filho? Com certeza. Olha pra fisionomia do Ed aí, disposto. Mais disposto, mas... Pele limpa, muita paga, rapaz. Pela melatonina. É melatonina, meu filho. Não é só porque ele é o primo rico do... Eliezer, não. É porque ele tá tomando melatonina. E pra você, e pra o sítio balneado, tem que tomar melatonina. É. Uma pessoa que quer te bungar, pra você ir lá. Ou você vai pro sítio anajá, tem que tomar melatonina, que é pra ficar... Pra dormir nas redes. É, é verdade. Aí vai pra dormir. Também, relaxar. É, porque ele toma antes, vai relaxado, rapaz. Vamos falar aqui, olha, tem no final de semana de lazer tranquilo, e com muita diversão em família. Estou falando de quem, Chico Gomes? Sítio e balneário anajá. Só vendeu uma caixa de cerveja. Eliezer, quantas... Qual o melhor lugar de lazer? Sítio e balneário anajá. Chegou um caminhão cheio de refrigerante lá agora. Ah, chegou, mas não vendeu. Mas chegou, pior que contigo nem tem. Olha, tudo isso você encontra no sítio anajá. Piscinas, adultos e infantil, chalés e música ao vivo, e se delici também com a nossa culinária nordestina. Temos dos mais variados pratos típicos em nossa cozinha, com criação própria de carneiro, leitão, galinha e caipira. Estamos falando de quem, Chico? Sítio e balneário anajá, na cidade de Lagoa do Piauí. Ah, pra empolga mais um pouquinho. É, abraça aí o seu evangelista, nosso patrão. E quem? A dona Rita, a nossa patroa. Ora, estamos abertos aos sábados, domingos e feriados. Estamos localizados no quilômetro 40, na cidade de Lagoa do Piauí. O WhatsApp é 99435, 9434. Vou repetir, vou repetir. 9, volta a fita aí, volta, volta a fita. 9, 9435, 9434. Estamos falando de quem? Sítio e balneário anajá. Comando geral, FM o dia. Olha, Leonardo, liderança da mais nova ocupação, um pôr do sol. Na Zona Leste, mostra como está o local após a retirada da maata. Papoca aí, meu filho. É a ocupação, pôr do sol. Sobreviveu. Depois de uma derrubada aí do major Flávio Pessoa, nós estamos aqui de pé. Olha lá as criançadas lá brincando. Comando Geral, FM o dia. O cara fez um vídeo ouvindo o GD som, opa. É, pra você ver. É a força do Comando Geral aqui. Cláudio, vamos falar de coisa boa aqui rapidinho. Vamos, vamos, vamos. Hoje é um dia especial. A Prefeitura de Timor vai fazer a abertura oficial das comemorações de final de ano. Nós temos aí algumas fotografias que mostram a decoração natalina. Muito bonito, muito bonito. Toda a iluminação que está sendo instalada e será aberta oficialmente hoje na cidade. Isso aí é Timor, cara? Timor, muito bem organizado. Parecendo com Paris, cara. É, realmente é uma cidade muito bonita. Ah, muito bom. Prefeito de Naí Veloso, comprometida com a causa. Então hoje é um dia especial. E tem abertura também a primeira classificatória do Canta Timor Gospel. Pronto. Que é um festival já tradicional na cidade. Se aquela menina se candidatar de novo, rapaz. A Kelly Melissa ganhou o ano passado, mas esse ano ela não se inscreveu. Mas é. Mas tem outros talentos, Cláudio. Realmente tem sido um festival muito talentoso. Eu te garanto. Lá em Timor não tem coragem de concorrer com a prefeita, não. Não, muito não. Pois é. Mas aqui é o ganho do pessoal. A população tem aprovado a gestão e a gestão se sente cada vez mais estimulada a trabalhar pelo povo. Vamos bater palmas aqui pra... Prefeita de Naí Veloso. De Naí Veloso merece nossa salva de palmas porque a cidade está bonita, a cidade está organizada. Olha, prefeita, quando a senhora vir aqui do sistema o dia de comunicação, peça pra conhecer o Cláudio Alencar, viu? Que eu tô bloqueado aqui, viu? Não, em breve ela vem. E então, só pra reforçar, hoje, Praça São José, centro da cidade de Timor. Vamos poder não entrevistar a prefeita aqui? Pode, claro que pode. Porque o Cláudio Alencar não impede. Vamos trazer ela no comando também. É, porque Timor é interessada praticamente. Na realidade... Nós temos uma grande audiência aqui no Maranhão. Agora, rapidinho, rapidinho aqui, a gente fala de tanto de coisa ruim que merece a gente botar coisa boa nesse programa. Vamos falar de Timor aqui, qualquer dia, isso que eu prefiro. As realizações estão prontas. Ela já está convidada. Agora, eu tenho um amigo que vai convidar ela. Olha para ali. É, eu sei, já me deu tchauzinho. E, gente, você sabia que você é uma das melhores profissionais aqui do sistema o dia de comunicação? Você sabia disso? Olha aí, viu? Além de ter uma beleza exuberante. Você sabia que você é a pessoa mais pontual aqui do sistema o dia de comunicação? Por isso que eu lhe admiro. É, verdade. Já disseram assim, eu vou contratar uma produtora que venha lá do SBT de São Paulo. Negativo. Geis. Melody. Melody. Ela é muito mais potência. Ela é da rede TV do Piauí. É verdade, Alinez. É verdade. Agora, eu vou mandar aqui um abraço para a nossa diretora Zona I, meu filho. Ah, a dona Carlinha. Agora é dona. Agora é dona. Tem que ter... E saindo daqui, tem que passar lá na sala, o espaço da minha sala. E no horário. Ontem nós chegamos lá e insistem, estão atrasados. No primeiro dia, eu te confesso, eu fiquei com medo. Olha aí. Fiquei com medo da mulher. Aliás, eu diria que só as considerações finais. Bom dia. Cláudio Alencar, Chico Gomes, ouvintes, telespectadores, internautas, muito obrigado pela companhia. Até amanhã. Chico Gomes. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Aliese. Bom dia, nossa equipe. Muito obrigado pelo carinho de sempre. E a você de casa. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um abraço para a Bruninha, lá em Demer. Vai ao Lobão. Gente, amanhã estaremos de volta. Esse cara. Estaremos de volta às seis horas da manhã. E aqui na FM, o dia, não mude de estação. Todo meu tempo. Não mude de estação. Vem aí o Del Melo e o esquenta o dia. E na TV, o dia, a Vanusa Coelho arrebentando. O tapete vermelho já passou ali. E ela já desceu as escadas. E já tem uma equipe de pessoas ali produzindo a Vanusa Coelho. Mas nem precisa. Ela já é linda demais. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser.